Mertinho Brito Mertinho Brito Nesta cidade onde existe muita gente Sou eu que sou diferente De todos que moram aqui Vivo sozinho no meio da multidão Somente o meu violão não se afastou de mim Por onde eu canto todo mundo pede bis Pensa que eu sou feliz Na verdade eu não sou Não tenho paz, muito menos alegria A mulher que eu queria Desta cidade mudou Meu grande amor Se está me ouvindo agora Por favor volte agora Não me mate de saudade Estou sofrendo E nem tudo está perdido Se você voltar comigo Terei feliz nesta cidade Nesta cidade onde existe muita gente Sou eu que sou diferente Sou eu que sou diferente De todos que moram aqui Vivo sozinho no meio da multidão Somente o meu violão Somente o meu violão Não se afastou de mim Por onde eu canto Todo mundo pede bis Pensa que eu sou feliz Pensa que eu sou feliz Na verdade eu não sou Não tenho paz Muito menos alegria A mulher que eu queria Desta cidade mudou Meu grande amor Meu grande amor Se está me ouvindo agora Por favor volte agora Não me mate de saudade Estou sofrendo E nem tudo está perdido Se você voltar comigo Terei feliz nesta cidade Terei feliz nesta cidade Quando eu saio de casa Percebo logo que fica chorando Não fique triste Pois não vou tão longe Tu sabes bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotineiro É como o seu dentro de casa Eu venho aqui só de passeio Te dou razão quando você fala Que sou um passarinho Como beija-flor Que saio do meu ninho Carregando amor Sou um passarinho Como beija-flor E saio do meu ninho Carregando amor Quando eu saio de casa Percebo logo que fica chorando Não fique triste Não fique triste Pois não vou tão longe Tu sabes bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotineiro É como o seu dentro de casa Eu venho aqui só de passeio Eu venho aqui só de passeio Te dou razão quando você fala Eu venho aqui só de passeio Eu venho aqui só de passeio Eu venho aqui só de passeio Como beija-flor Como beija-flor Que saio do meu ninho Carregando amor Eu venho aqui só de passeio 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 A CIDADE NO BRASIL